Desbravadores bravamente Chegaram aqui para gritar Rompendo o mato em frente Trofeiros Vimos a galopar E viram o espelho D'água fria O benço de nosso Arraiar Vale valioso Vale do água fria Vale de gente Ondeira Céu que contagia Vale das ladeiras Vinhas de nossa Geografia Homem a Medeiros Neto Homenagem a nobre senador Desmembrada lá de Alcobassa Mas o elo continuou De nossa bacia hidrográfica Desenvolcando no mar da Bahia Aonde o oceano te abraça Medeiros Neto A eterna água fria Vale valioso Vale do água fria Vale de gente Ondeira Céu que contagia Vale das ladeiras Vinhas de nossa Geografia Medeiros Medeiros Lugar de muitos encontros Da ilha Tesouro natural Dos rios Que entrelação Segue rumo Para o litoral De pontes Que unem Se abraçam Nosso lema É ser fraternal Vale valioso Vale do água fria Vale de gente Ondeira Céu que contagia Vale das ladeiras Vinhas de nossa Geografia Desenvolução Homem Videiros Melo e fértil Da cana O combustível Que produz Rica É serадos